Daqui a pouquinho tem reportagem sobre tecnologia e inovação. Agora tem imagens ao vivo da Via Dutra, trecho de Aparecida, onde o motorista faz boa viagem. Ali pertinho, em Pindamonhangaba, hoje de manhã, um homem morreu atropelado. Foi no quilômetro 84. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava de bicicleta e foi atingida por um caminhão. É um perigo bicicleta na beira das rodovias, né? A faixa da direita, no sentido São Paulo, ficou interditada por quase duas horas. Agora, como nesse trecho, o tráfego flui bem. Já em Pindamonhangaba, morreu na noite desta segunda-feira o motociclista que se envolveu em um acidente na noite do sábado. Veja as suas imagens, são assustadoras. Edivaldo Corrêa da Silva dirigiu uma motocicleta pela rodovia Amador Bueno da Veiga. Foi arremessado após bater em um carro quando tentava fazer uma ultrapassagem. E quatro pessoas que tentavam socorrer o atropelado também foram atropeladas por uma caminhonete, como a gente pode ver aí nas imagens, que vinha em alta velocidade. O motorista da caminhonete foi detido após o acidente. Uma frente fria trouxe ventos ao litoral e paralisou a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela no início da manhã. As informações chegam agora com o nosso repórter Conrado Baluti. Oi, Conrado. Boa tarde. Olá, Nicolini. Boa tarde pra você. O sistema de travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela ficou paralisado por cerca de duas horas na manhã desta terça-feira por conta dos fortes ventos que atingiram o litoral norte. Segundo a Dersa, a empresa que administra o sistema de travessias foram rajadas de 32 nós, o que equivale a 60 km por hora os efeitos para a paralisação do sistema de travessias. A Marinha do Brasil tem emitido constantes alertas para a região de mau tempo nos últimos dias. Inclusive, tem alerta de mau tempo para hoje e amanhã aqui na região. Durante a madrugada o tempo virou, por isso os ventos fortes que paralisaram a travessia. Neste momento, ela opera com tranquilidade. Seis embarcações fazem o sistema de travessias. O tempo de espera é de 30 minutos. As embarcações ficaram paralisadas entre 6h20 e 8h20 nesta manhã. O curioso é que a Dersa costumeiramente informa os seus usuários através das redes sociais e também do seu site sobre as paralisações. Mas isso esta manhã não ocorreu. Nossa reportagem ficou em contato com a Dersa, entrou no site para acompanhar e lá nada constou a respeito da paralisação. Mas a gente segue por aqui acompanhando e informando os nossos telespectadores a respeito do sistema de travessia de balsas. Volto com você, Nicolini. E também os ouvintes, na Bande Vale, a gente falava de manhã no Primeira Hora Regional dessa paralisação. E olha, começa hoje na tela da TV Bande a sétima edição do Masterchef Brasil. Essa cozinha você já conhece. Esses paladares exigentes também. No final falta um pouco mais de suculência, né, Quintin? Eles estão de volta. A sétima temporada de amadores do Masterchef Brasil chega com um formato inédito. Tempos diferentes exigem mudanças. Tudo foi repensado aqui no estúdio para garantir a segurança dos participantes e da equipe. Até por isso serão apenas oito competidores por episódio. E a cada semana um deles vai levar para casa esse tão desejado troféu do Masterchef Brasil. Eu acho que essa temporada do Masterchef está muito mais perto das pessoas. As provas são com ingredientes muito mais tradicionais que você encontra em qualquer lugar. As bancadas estão mais distantes e o mezanino foi ampliado. Pela primeira vez, além dos prêmios aos vencedores, o programa vai dar a mesma quantia em dinheiro a instituições sociais. Vamos mostrar que a gente consegue se conectar de uma forma legal, de uma forma para cima, mas de uma forma também muito consciente e dar muito mais oportunidades. Outra novidade é a participação de artistas por vídeo, que vão desafiar os competidores a fazerem seus pratos preferidos. A ideia é que as receitas sejam mais simples para quem tiver em casa poder copiar. É legal de trabalhar com receitas mais palpáveis e mais próximas do povo brasileiro. A receita pode até ser nova, mas o principal ingrediente está garantido. O tompeiro é a melhor coisa, é o essencial de tudo. A maior competição de culinária do mundo está imperdível. Não peca hoje, em 10h45 da noite, aqui na tela da Band. Agora, imagens ao vivo de São José dos Campos, terça-feira de tempo nublado, céu encoberto, muitas nuvens, hein? É a região norte da cidade, onde a máxima não passa dos 23 graus. A noite vai esfriar. A previsão é que siga assim até quinta-feira. 1h07, já já os destaques finais do Bande Cidade. Até já.